Olá, eu sou o Leandro Kazan, professor do site guitarplayonline.com.br e hoje eu vou ensinar pra você como tocar a música Toda Forma de Amor, do Lulu Santos. Essa é uma música bem conhecida no nosso rock nacional e é uma música bem tranquila de tocar. A gente vai usar algumas posições que a gente já aprendeu e eu vou mostrar pra você também alguns outros acordes novos pra você poder tocar essa música completa. Então, pra tocar essa música, vamos pegar primeiro a parte do ritmo. O ritmo é o ritmo rápido, aquele que a gente já tinha visto, tá? E só recapitulando esse ritmo, ele toca assim. Pra essa música aqui, a gente vai tocar esse ritmo um pouquinho mais rápido, vai ser nessa velocidade aqui, ó. Ok? A gente vai fazer esse ritmo durante toda a música, não vai precisar mudar. Então, é aquele ritmo que a gente já tá acostumado. Agora, vamos dar uma olhada na mão esquerda, nos acordes. Tem alguns acordes que a gente já viu também, que são os acordes mais simples e tem alguns acordes que são um pouquinho diferentes, tá? Então, os acordes que são comuns, que a gente já tinha visto, são os acordes de Lá maior. Ok? Que são esses três dedos. Só tô recapitulando aqui as posições, mas a gente já viu esses acordes, como montar eles. Outro acorde é o acorde de Mi maior, essa posição aqui. Outro acorde é o acorde de Ré maior. Agora, vamos pegar alguns acordes diferentes, tá? Uns acordes que a gente ainda não viu e que vão ser bem usados pra outras músicas também, tá? O mais importante deles é o próximo acorde que eu vou mostrar agora, que é o Fá sustenido menor, tá? O acorde de Fá sustenido menor, ele é feito com pestana originalmente. A gente não viu ainda como fazer acordes com pestana. Então, pra isso, a gente vai fazer um Fá sustenido menor adaptado. Toda vez que você vê o Fá sustenido menor, você pode usar esse formato que eu vou mostrar. Esse acorde de Fá sustenido menor, a gente vai fazer dessa maneira aqui. Então, você vai pegar a sexta corda, é tudo na casa dois. Na sexta corda, eu vou pôr o dedo um na casa dois. Aí, na quarta corda, o dedo dois vai na casa dois. Aí, o dedo três vai na terceira corda, casa dois. E o dedo quatro aqui, o minguinho, ele vai na segunda corda, casa dois. Fica um pouquinho apertado os dedos aqui, mas com um pouquinho de prática, você já consegue fazer esse acorde. Aperta firme ali e você vai conseguir o som do Fá sustenido menor. Esse acorde vai ser muito usado em várias outras músicas também. E depois que você aprender o acorde com pestana, você vai conseguir fazer ele com pestana. Um outro acorde que a gente vai usar nessa música vai ser o acorde A5+. Ok? Então, esse acorde A5+, ele é feito dessa maneira aqui. É um acorde com um som bem estranho e esse acorde, confesso que ele não é muito utilizado, mas nessa música aqui a gente vai utilizar. Então, pra fazer esse acorde, a gente vai fazer dedo um na primeira corda, primeira casa. Dedo dois na terceira corda, casa dois. Dedo três na segunda corda, casa dois. E o dedo quatro aqui, você vai pegar na quarta corda, casa três. E o último acorde também que é diferente nessa música, o legal dessa música é que você vai aprender vários acordes diferentes. O próximo acorde a gente vai aprender o acorde de Ré menor. O Ré menor a gente vai fazer dessa maneira aqui. Então, recapitulando esse acorde aqui, você vai pegar casa um, primeira corda, dedo um. Aí, o dedo dois vai na terceira corda, casa dois. E o dedo três vai na segunda corda, casa três. Esse aqui é o acorde de Ré menor. A cifra é D, M. Então, agora que você já conhece o ritmo e os acordes, vamos pegar as sequências da música. Tem duas sequências de acordes que a gente vai usar nessa música. Uma sequência para introdução e para o verso. E lá no refrão, aí a gente vai ter uma sequência que é um pouco diferente, que vai usar aqueles outros acordes que eu mostrei. Então, a primeira sequência é bem simples e a gente vai dar uma praticada um pouco nela para depois já encaixar ela na música. Essa primeira sequência vai ser os acordes de Lá maior, depois o Fá sustenido menor, depois o Mi maior e depois o Ré maior. Então, agora, o legal é a gente começar a treinar a troca desses acordes, de preferência já com o ritmo. Então, nessa primeira sequência, a gente vai fazer sempre duas vezes o ritmo em cada acorde. Então, eu vou fazer o acorde de Lá maior e vou fazer o ritmo duas vezes. Depois, eu vou fazer o Fá sustenido menor e vou fazer o ritmo duas vezes. Depois, eu vou fazer o Mi maior e o ritmo duas vezes. E depois o Ré maior e vou fazer o ritmo duas vezes. Então, depois que você pegou já esses acordes aqui, você treina um pouco a troca desses acordes. E depois você já toca com o ritmo e tenta fazer a troca dos acordes sem parar o ritmo. Então, fazendo uma vez com um ritmo um pouquinho mais lento, tenta fazer junto comigo, a sequência vai ser a seguinte. Então, agora eu vou cantar a primeira parte da música, fazendo essa sequência. Eu quero que você toque junto comigo, porque aí você já vai conseguir fazer o acompanhamento dessa música junto com a letra. Ok? Ok? E a música continua ainda. Você é bem como eu, conhece o que é ser assim, só que nessa história ninguém sabe o fim, você não leva pra casa, e só traz o que quer, eu sou teu homem, você é minha mulher. Então essa aqui é a parte do verso, pro refrão a sequência é um pouquinho diferente, como é que vai funcionar? A gente vai fazer o acorde de Lá Maior duas vezes, aí a gente vai fazer o acorde A5+, ok? E daí vai ser esse formato aqui, então veja que pra trocar eu mantenho os dois dedos de baixo aqui, o meu indicador vai lá pra baixo, o meu dedo 4 aqui, o minhinho, vai lá na quarta corda. Duas vezes também. Aí você vai fazer o Ré Maior. Duas vezes. Aí pra acabar você vai fazer o Ré menor uma vez. E o Mi Maior uma vez. E aí você vai repetir essa sequência com um detalhezinho lá no final, você vai fazer de novo o Lá Maior duas vezes. O A5+, o Ré Maior, o Ré menor uma vez. E o Mi Maior uma vez também. Então o refrão vai ficar dessa maneira aqui. A gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. A gente vai a luta e conhece a dor, consideramos justa toda a fama de amor. Daí eu volto pra sequência que eu já tinha treinado lá, que é a sequência do verso. E daqui eu faço uma vez a sequência e posso começar a música de novo, tá? Aí vai começar naquela parte lá. Eu não pedi pra nascer. E aí a gente vai continuar a música inteira. Então dessa maneira, com essas duas sequências eu peguei a introdução, fiz o verso, fiz o refrão, tá? E depois eu volto pro começo da música, faço o verso e faço o refrão novamente. E aí pra acabar a música a gente pode acabar mais uma vez com a introdução. Quando a gente vê uma versão ao vivo, alguma coisa assim, ou uma outra pessoa tocando, ela às vezes pode mudar um pouquinho essas ordens da estrutura da música, tá? Mas não se preocupe muito com isso. O importante agora é você conseguir tocar os acordes, conseguir tocar o ritmo e conseguir acompanhar a letra, tá? Se você conseguir um pouquinho mais de coordenação, você já consegue cantar a música, mas se não, você treina só o violão e depois aos poucos você vai encaixando a parte da letra também. Então é isso aí galera, é assim que se faz pra tocar a música Toda Forma de Amor do Lulu Santos. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei e deixe um comentário. Quer ver mais vídeos de violão? Basta clicar aqui do lado.